O ser humano é gerado pra viver, depois de gerado nasce, depois de nascido cresce. Daí pra frente, o tempo marcou os seus passos, e no compasso dos anos, o ser humano é velhé. O seu passado nunca mais pode ser visto, o presente lhe maltrata e o futuro chegará. Daí pra o céu tem muitos milhões de quilômetros, se o homem não tiver Deus, sozinho não chegará. Não adianta ter dinheiro na poupança, carro novo na garagem, mansão de frente pra o mar. E ser apenas uma ovelha perdida, folha seca pelo chão, que o Senhor não pode usar. No céu não entra, carro de fico ou de aço, mansão de pedro ou caliça, pra Jesus não tem valor. Jesus se importa é com você de carne e osso, pra que seja mensageiro da palavra do Senhor. Os seus status financeiros para Deus, são sem valor como lixo, barredo pelo garim. Morar no céu, todo ser humano quer, mas no céu só entra quem se encontra com Deus aqui. Por trás daquele céu azul que cobra a serra, tem um tesouro escondido mais real do que a luz. O seu dinheiro possui valor negativo, perante as nações de ouro construídas por Jesus. O seu dinheiro possui valor negativo, perante as nações de ouro construídas por Jesus.